O presidente da comissão, o vereador Paulo Búfalo, fez um balanço dos trabalhos realizados no último bienio. Foram três reuniões da comissão de cultura no último semestre. Uma das metas da comissão, desde o princípio, foi o empoderamento do Conselho Municipal de Política Cultural. Que foi, eu diria assim, a reconfiguração do conselho, a própria definição de um plano municipal de cultura. A cultura havia sido uma conquista muito recente dos movimentos, artistas, trabalhadores da cultura. E nós avaliamos que precisava ser fortalecido, precisava inclusive ser dado maior publicidade a metas, projetos que ali estavam estabelecidos. Além de Paulo Búfalo, fizeram parte do colegiado Luiz Rossini, Gustavo Peta, Marrom Cunha e Paola Miguel. Cabe à comissão de cultura opinar sobre as proposições e matérias relativas à cultura e à arte. Nós pudemos, nesse período, problematizar questões que, durante a pandemia, por exemplo, diziam respeito à execução de auxílios emergenciais, as questões que diziam respeito ao carnaval e aos eventos públicos. Também a finalidade desta comissão é atuar na garantia da preservação da memória da cidade, do plano estético e paisagístico, de seu patrimônio histórico e de seus valores culturais e artísticos. Além de garantir o desenvolvimento cultural do município. A própria discussão que diz respeito ao patrimônio histórico da cidade de Campinas, nesse período, através da comissão, foi uma das primeiras iniciativas, um manifesto e uma cobrança ao governo do estado de São Paulo, pela doação do prédio da antiga fundição de Liderwood, que é um patrimônio histórico da nossa cidade e que precisa estar na mão do poder público municipal para que haja investimentos, para que ali possa ser um local de guarda do museu da cidade ou de outro órgão público de cultura. Legenda Adriana Zanotto